Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Lenda ou Fato Relatos de nuvens quadradas tem surgido na internet nos últimos meses Essas nuvens apresentam uma forma tão incomum que tem feito os teóricos da conspiração Creditar em sua origem ao Harp, que segundo eles, é capaz de alterar o clima E até controlar mentes Pois bem, vamos lá Eu analisei as imagens que andam sendo compartilhadas na internet Em uma delas, tirada da estação espacial, vemos uma formação que realmente faz parecer que temos uma nuvem quadrada A imagem não é recente, e sim de 2014 A nuvem parece quadrada por conta da perspectiva da qual foi tirada Aqui vemos uma outra imagem feita da mesma região pelo satélite Aqua Nessa perspectiva, a nuvem não se parece tão quadrada Sua borda parece ser bem delineada, ficando alinhada à costa da península de Kanshaktia Essas nuvens se formam quando os ventos captam o ar úmido logo acima da superfície do mar e o misturam para cima À medida que o ar sobe, ele esfria, fazendo com que a umidade relativa aumente E quando a umidade atinge 100%, o vapor da água se condensa em pequenas gotículas, formando nuvens Tendo isso em mente, dá para entender o porquê dessas nuvens pararem ao longo da costa Deixarei um artigo mais detalhado explicando o fenômeno na descrição Mas temos outros vídeos e imagens de nuvens quadradas gravadas em regiões aparentemente longe da costa Como essas formações teriam se formado? Analisei duas dessas imagens Uma delas foi feita no céu de Exeter, em Devon, por Philip Mussel E essa imagem também não é recente, é de 2014 Nesse caso, uma aeronave havia passado por um bolsão de ar super saturado de gelo Deixando uma espécie de rastro Com o tempo, esse rastro foi se espalhando, ocasionalmente formando uma forma geométrica Como um losango Na descrição terá um artigo explicando a formação com mais detalhes E outra imagem que anda sendo compartilhada nos sites conspiratórios Foi produzida usando um iPhone e editada no programa After Effects E usando o 3D Camera Tracker Segundo o autor do vídeo, ele levou menos de uma hora para ser feito A ideia do vídeo é demonstrar que é muito fácil forjar vídeos como esse Com recursos super acessíveis a qualquer um Conclusão Existem tipos estranhos de nuvens por aí Mas que tem origem natural E outras são facilmente produzidas com recursos de edição de vídeo Sobre o Harp Quem fala que ele controla o clima Não entende como o equipamento funciona Ele é um equipamento para monitorar a ionosfera Ele usa faixas de frequências transparentes para a troposfera e estratosfera Que é onde acontecem os fenômenos climáticos Se esses sinais fossem absorvidos pela atmosfera Não chegariam na ionosfera Localizada muito acima O que tornaria o Harp inútil O Rang Rang, professor da Universidade de Stanford Disse à revista Popular Science Que as teorias sobre controle climático São completamente sem sentido Pois não há nada que possamos fazer para perturbar os sistemas da Terra Como o campo de pesquisa do Harp é complexo Ele acaba soando misterioso para quem é cientificamente desinformado Mas se você ainda quer ver com os próprios olhos os trabalhos que são feitos lá Em 2016, justamente em resposta às acusações de conspiracionistas O Instituto Geofísico de Fairbanks Na Universidade do Alasca Que administra a instalação Passou a permitir a visitação pública ao complexo Todas as pesquisas feitas lá Foram publicadas e são acessíveis Então esqueçam essa história do Harp controlar o clima Isso é coisa de conspiracionista que não faz ideia de como o equipamento funciona Sendo assim, acredito que essas nuvens quadradas Sejam mais um desses boatos sem pé nem cabeça Que nascem na internet Aliás, qual seria a utilidade de ter uma nuvem quadrada? Brincar de Minecraft? E galera, tenho uma novidade bacana para vocês O meu livro, Do Átomo ao Buraco Negro Já está em pré-venda na Saraiva e na Livraria Cultura No livro, eu descomplico a astronomia Partindo do átomo e indo até objetos gigantescos Como buracos negros supermassivos E se você comprar ele agora Vai ganhar um belo desconto Para efetuar a compra é só clicar no link que está na descrição Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje Espero que tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E se vocês querem mais ciência, me sigam também lá no Instagram O link está aqui embaixo na descrição E eu vou ficando por aqui Espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço E hasta E até a próxima Obrigado.